Mas antes mesmo dessa música estourar, teve um fato bastante triste na sua vida, que foi o seu estúdio que pegou fogo, né, Vim? Cara, aquilo ali foi... aquele acidente foi uma coisa muito marcante na minha carreira, né? Na verdade foi... eu acho que foi o grande divisor de água mesmo de verdade da minha carreira, foi quando pegou fogo nesse estúdio. Foi um dos momentos mais tristes da sua carreira? Foi o mais, o mais, o mais. Em 2016 eu tinha acertado o som do solinho, né, foi que o Xande gravou, a galera da Avionge, a galera do forró regravou minha música. E em 2017 eu já tava começando a ficar bem, começando a comprar meus equipamentos, já tinha comprado as coisas do estúdio, tudo top, já tinha comprado minha iluminação, Já tinha comprado meus instrumentos de... eu tinha, tipo, todo o meu investimento, todo o que eu ganhei na música, eu não fui aquele cara de comprar megas carros, mega... não, eu sempre investi no projeto. Eu sempre fui o cara de retornar o que eu ganhei com a música no próprio projeto. Então eu sempre tive meu ônibus, sempre tive minha luz, sempre tive minha estrutura, eu sempre priorizei essas coisas. Você mesmo sendo seu próprio empresário. Empresário, entendeu? Falava, não, eu não vou ter empresário, mas o dinheiro que eu... eu vou fazer os investimentos no negócio. Foi aí onde eu fiz um estúdio top, top, top da galáxia. E aí, do nada, eu tava com o meu filho dentro do estúdio, produzindo, um ar-condicionado lá, deu um curto-circuito, e aí começou a pegar fogo, cara. Pegou fogo em tudo, cara. Começou a queimar, queimar, e eu dentro parado do estúdio, eu e meu filho, tudo pegando fogo, e eu fiquei em estado de choque, sem saber o que eu ia fazer. Sem saber o que fazer, acredite. Aí o brother tava comigo lá também, tava eu, meu filho, mais um brother, o brother me tirou da sala. Boa, ele tá pegando fogo, corre, me tirou. Meu filho também, tirou meu filho. As paradas começaram a pegar fogo, pegou fogo na casa inteira, velho. Mas na época você não entrou em depressão não, né, velho? Graças a Deus. Cara, eu vou te falar a verdade, eu fiquei uns três meses, eu vou te falar, eu não sei o que é depressão. Mas eu fiquei três meses sem querer fazer nada. Eu mesmo, eu falei pra mim mesmo, eu falei, rapaz, eu nunca mais vou ter um estúdio na minha vida. Eu não quero mais isso, se eu quiser gravar, eu vou gravar agora no quintal de casa, porque... Esse negócio de você botar um bocado de coisa em um lugar. Eu falei pra mim várias vezes que eu não ia ter mais estúdio, eu falei. Só que aí, Deus... Eu sempre tive muito Deus na minha vida, sempre tive muita fé em Deus, muita fé em Jesus Cristo. E me apeguei em Deus, me apeguei com minha família em primeiro lugar, né, com minha esposa, com meu filho. E falei, não, vou vencer, vou correr atrás, botar Deus em primeiro lugar. Comecei pra igreja, eu e Rafael, que era o meu sócio no projeto. A gente começou a ir pra igreja, pra igreja, pra igreja, frequentar tudo. Rapaz, eu ia pra igreja umas quatro vezes na semana. E a galera sem entender, porque eu ia pra igreja e fazendo as músicas, mas Deus só mandava fazer isso, vá procurar os conselhos. Vá procurar seus conselhos na igreja, que era tipo assim, ó. Era o lugar que eu ia que me confortava, tá ligado? Eu sei como é que é, véi. Sabe quando você tá tristão e você chegava no pico e o pico... Chegava no ambiente, o ambiente... E o pico eu falava, caraca, é o único lugar que eu chegava, assim, que me dava mais uma... E ouvindo aquelas palavras, ouvindo aquelas palavras, ouvindo aquelas palavras e tal. Quando eu fiz o CD Trip do Boizinho, eu tava frequentando muito a igreja, mais do que hoje ainda. Hoje eu frequento ainda mais... Mas nessa época aí que seu estúdio pegou fogo, pra se reerguer, você ter contado, assim, com a ajuda de alguém... A galera da música... A MC Mari, que hoje é MC Mari... Eu sei quem é pra... A MC Mari me deu um show de graça, falou, boy, vou te dar um show de graça. A MC Mari... A MC Mari... A MC Mari...